Música Salve salve rapazes e beleza mano, sejam bem vindos a mais um vídeo E mano acabou de sair o Conexão Z8 mano, hoje é dia 16 de fevereiro, certo? Agora é 17 horas e 35 minutos mano, vou começar aqui ver aqui o vídeo, vou dar minha opinião a respeito Vamos lá mano, não vi ainda, acabou de sair, quentinho no forno, vamos lá, vamos começar a ver aqui mano Olá, eu sou a GM Ariel e eu sou a GM Queen E sejam muito bem vindos ao Conexão Z8 da segunda atualização de fevereiro Então gente, me conta, vocês estão gostando do mercado paralelo? Já resgataram alguma arma? Vocês tem alguma dúvida sobre esse sistema? Eu tenho Ariel Então Queen, você pode ir no nosso fórum oficial da Z8 Games, na parte de guias e tirar todas as suas dúvidas É mesmo Então vamos voltar para falar sobre a atualização de fevereiro? Bora lá, como nós prometemos na primeira atualização, esta segunda atualização também está bombando Nós teremos mais caixas de ZP, mais caixas de GP E essa eu deixo para você Ariel Pois é, nós teremos também ala VIP e informações sobre as partidas ranqueadas Então se liga nas três caixas de ZP que nós trouxemos para você Confere aí Lembrando que elas são sazonais E a primeira caixa reúne skins fenomenais do CF É a caixa especial Ultimate Dragon com as armas M4A1XS Ultimate Dragon Kak Chainsaw Ultimate Dragon Barret M82A1 Ultimate Dragon E Machado Ultimate Dragon Esta é a sua chance para se tornar uma lenda no campo de batalha Com esse arsenal, seus inimigos irão tremer só de ouvir o seu nome E a segunda São armas bem bonitas aí, rapaziada Ela já veio no CF aí de Mercado Negro Já veio de Alavip Já veio de caixa de evento Agora eu não faço ideia Mas já veio de Alavip aí, mano São armas bem bonitas, mano Como de costume, né Nem novidade Sempre vem uma caixa Retorna aí ao CF, né Agora temos a caixa Rosa Choque, mano Até sei que armas são É uma caixa bem top aí Um da caixa é a caixa Rosa Choque com as armas Famas G2 Rosa Choque Bonitona Arm Cell Strike Rosa Choque E Soco Mortal Show, mano Olha só esse Soco Mortal que da hora, velho Da hora mesmo Tem até um logo aqui assim, Crossfire Escrita aqui no Soco aqui, ó Bonitão, mano É uma caixa que eu vou roletar aí Mano, vou tentar ficar entre os 30 primeiros aí Essas famas aqui também Curti muito, mano Olha essas famas que da hora Arm Cell Strike é uma escopeta boa pra caramba Mas eu não jogo muito com ela Eu tenho aquela Imperial, né Mas são armas bem tops aí, beleza E é isso aí Vamos continuar com o vídeo aqui, rapazi Soco Mortal Rosa Choque E pra você que gosta de combinar letalidade com estilo As armas dessa caixa vão ser uma grande adição no seu arsenal E cá entre nós Eliminar seus inimigos com esse Soco Mortal Vai ser tão lindo E a terceira é a super caixa Dual Carambit com as armas Dual Carambit Camo, Natal, Ultimate Gold e a Raiz Se a sua bag ainda está chorando por uma arma branca fantástica Então essa é a sua chance Ou se você está colecionando e ainda não tem todas Aproveite agora É uma boa rapaziada pra quem curte Carambit aí, mano Tem uns mano que vira e mexe e vem pedir pra roletar na Carambit Ultimate Gold Então você tem chance aí de pegar quatro skins aí diferentes de Carambit, mano Certo? Uma Carambit mais bonita que a outra aí Vamos continuar aqui com o vídeo A Pave Gostaram das caixas de ZP que trouxemos nessa atualização, não é? Agora vamos falar das caixas de GP Então, me conta aí Você ainda tem algum GP guardado? Ou você torrou tudo que nem a Ariel na primeira atualização? Eu ainda tenho o GP guardado Mas eu ainda não consegui a arma que eu tanto queria Tem ou não tem macete pra roletar no mercado negro, Queen? Bom, Ariel Se tem algum macete, eu não sei Mas se você que está aí do outro lado Tem algum truque na manga E pode contar pra gente como que a gente faz pra ganhar no mercado negro Escreve aqui embaixo E se você... Isso aí eu vou explicar em vídeo depois pra rapaziada aí, mano Confere o canal aí que tá da hora Se você é novo no canal, se inscreva, mano E vou dar dicas aí de como ganhar armas no mercado negro A minha opinião, a forma que eu faço Como é que eu faço pra ficar entre os 30 primeiros lá Sempre que tem atualização do CF, beleza? Vou dar essas dicas aí pra rapaziada Então se liga aí na programação do canal aí durante esse mês aí, rapaziada Vamos lá Como eu estou sofrendo pra conseguir a sua arma favorita Então, veja os truques aqui embaixo Beleza, eu vou deixar uma dicasinha aí no vídeo do Conexão Aí vocês conferem lá no canal da Z8, rapaziada A minha dica lá E se alguém ganhar, mano Vem no canal, comenta se ganhou e tal Vamos aproveitar aí essa brincadeira aí, rapaziada E vambora lá roletar nas caixas de GP Confere aí E a primeira caixa é a camuflagem Com as armas M16 Sculpe Camo Aug A1 Camo E M4 A1 Camo Se você não conseguiu pegar essas armas nos eventos até agora Corre lá Aproveite e feche toda a coleção Camo Pra você estar preparado para o combate E a segunda é... Agora eu ganhei essas armas aí A Aug M4 que eu não tenho vai ser GG, mano Mas beleza Trazendo arma que já está no jogo aí Já veio recentemente Bom, é boa novidade, né rapaziada? Caixa Guerra Com as armas MS BS 5.56 Diferente Sétimo Amele Essa é a caixa dos rambos de plantão Preparou a estratégia, mas não deu certo? O time não confiou na calma? Então entra descendo bala em todo mundo Que isso também resolve a situação Ah, lembrando que a Caixa Guerra Também faz parte da nossa promoção Ganhe armas e receba ZP Então os primeiros 30 jogadores Que roletarem nessa caixa E ganharem as duas armas da caixa Também ganharão 50k de ZP Então se liga na nossa atualização E assim que os nossos servidores abrirem Você corre lá pra roletar Ok? Isso mesmo Lembra que... Aí rapaziada Se vocês entenderam aí Tem aquela arma ali A... Sétimo Essa daqui MS BS 5.56 E a Sétimo Amele ali Se você ganhar entre os 30 primeiros As duas armas Presta atenção São caixa de GP Se você ganhar as duas armas Você vai receber 50k de ZP Mas você tem que ser entre os 30 primeiros A ganhar as duas Atualizou o jogo Você clicou lá na primeira caixa Ganhou uma arma Você não participa Você tem que ganhar as duas armas Né? Dentre os 30 primeiros Pra ganhar 50k de ZP Rapaziada Uma promoção excelente aí Pra quem tem bastante GP Certo? E pra faturar um ZPzinho aí a mais É uma boa Mano Eu fiquei aí no último que teve Ganhei as duas HK lá Que é a Sniper Aquele rifle E aí ganhei 50k de ZP Mano Certinho? Vamos continuar com o vídeo aqui Rapazi Ah! Lembrando que a Caixa Guerra Também faz parte da nossa promoção Ganha Os primeiros 30 jogadores Que roletarem nessa caixa De ZP Então se liga na nossa atualização E assim que os nossos servidores abrirem Você corre lá pra roletar Ok? Isso mesmo Lembra que na Conexão Z8 Da segunda atualização de janeiro Nós não mencionamos a Alavip Pois é Vamos falar agora da Alavip Desse mês Que está mais que especial Porque é em comemoração Aos 6 anos do Crossfire Brasil Tem que virar uma posse, rapazi Então Além das caixas especiais Desta Alavip Nós estamos trazendo Um item inédito pra você Dá uma olhadinha É novidade É isso que eu tava falando A primeira é a Super Caixa Sniper 3 Com as armas AWM Rio Diamante Metal Líquido E Ultimate Gold Caraca Pra você que é um Sniper de Elite A AWM não pode faltar no seu baú Agora dar QS e No Scope Fica fácil com essas skins maravilhosas E a segunda Caraca, velho Essa AWM Diamante aqui, rapaziada Eu tenho ela na conta Mas quem tem ela na conta Mas quem tem ela na conta hoje É só pra quem foi Pra quem foi no evento da Max 5 Que teve Eu não me lembro qual Onde quem comparecesse ao evento Ganhava essa AWM Diamante Permanente Agora todos Terão a chance de ter ela aí na conta Que ela vem de M&M aí, rapaziada São skins muito bonitas aí, mano E vamos pra caixa da M4A1 aqui, rapaziada E a segunda caixa é a Supercaixa M4A1 2 Com as armas M4A1 Rosita Ouro Prateada E Órion Pra você que confia na sua M4A1 Esta caixa está trazendo diversas skins pra você escolher Alguma chegando pela primeira vez em versão permanente no jogo Caraca E tem surpresa de 6 anos pra vocês É a Desert Eagle Prata Permanente Isso mesmo Você que é VIP vai poder resgatar esta clássica pistola de graça na aula VIP desse mês Não muda muito a esquina Gente, tá top demais essa aula VIP, não tá? Lembrando que é só do dia 26 de fevereiro ao dia 4 de março, hein? Mas só quem é VIP vai poder participar Então se você ainda não é VIP e quer adquirir esta lindíssima pistola Aproveite a promoção que está iniciando hoje de bônus de ZP e se torne um VIP E os eventos, Ariel? Nós já temos vários esse mês e teremos ainda mais Inclusive, Queen, nós teremos mais um de ranqueada Mas por quê? Porque a temporada está acabando Isso mesmo A temporada acaba na primeira atualização de março Que é quando nós entregaremos os prêmios Quer saber quais? Vamos ver os prêmios de ZP Espero a próxima conexão Agora vamos falar de um assunto que é bastante incômodo A questão do ping Temos observado nas nossas redes sociais Nos tickets que vocês nos enviam Que muitos jogadores têm enfrentado esse problema Da nossa parte, nós podemos garantir Que estamos entrando em contato com as provedoras de internet no Brasil E em breve devemos ter algumas novidades Enquanto isso, dá uma olhadinha no nosso fórum Porque tem muitas dicas que têm ajudado vários jogadores com esse problema E os hackers, Queen? Bem, Ariel, ainda tem hacker no jogo Mas está bem melhor do que antes, concorda? Nós ainda não estamos satisfeitos com essa situação E continuamos nessa luta junto com você Pois é, nos ajude reportando e denunciando todos os hackers Da nossa parte, nós faremos o possível Para eliminar todas as contas que usam ferramentas ilegais Bem, gente, o Conexão Z8 da segunda atualização vai ficando por aqui Nós esperamos que você aproveite todo esse conteúdo Nos siga nas nossas redes sociais Para ver todos os eventos que estão acontecendo E um beijo, pudim Um beijo do fundo do mar E até mais Um beijo, um beijo Valeu Rapaziada, como vocês viram aí, mano A atualização está até daorinha, tá ligado? Eu gostei muito daquela caixa M4 ali, mano Aqui eles mostraram a M4 Rosita, né? M4 Prateada, mano Essa M4 é muito linda, mano Ela tem isso aqui preto Tem a M4 Prata já no nosso CF Só que isso aqui, ela é toda prata, né? Então essa daqui tem isso aqui preto Aqui e aqui, tá ligado? Eu não sei falar o nome direito, né? Das partes da arma E aí parece que eles nem mostraram aqui, ó Mostrou só a Rosita e a Auron E aí tem essa Desert Prata aqui que não muda muito, né? Tem um tom mais fosco assim Comparado com a Desert Eagle normal Que todos vão poder resgatar permanente, mano Mas lembrando que é só quem tem item VIP na conta Que pode ir lá na ala VIP E resgatar essa Desert aí permanente, né, mano? Um exemplo assim Na minha conta fake não tem arma VIP Então eu não vou poder resgatar essa Desert aí permanente Então, mano, é isso Minha opinião, considerações finais aí Gostei dessa segunda atualização, né? A caixa das Snipers aqui, mano Tá muito foda, tá ligado? Gostei aqui Apesar de eu ter reclamado dessas caixas aqui de GP Que você tinha que fazer o evento pra conseguir elas Agora vou ter essas armas aí Porque vai estar no MN Vou roletar elas e vou ganhar, né, rapazi? E aí essa daqui, mano A promoçãozinha de 50k de GP Pra os 30 primeiros aí que ganharem ela Certo? E, mano, de 0 a 10 aí Dou nota 9 aí pra essa TT aí Beleza? E, mano, é isso aí O vídeo é esse Se você gostou, deixa seu like Compartilhe com seus amigos aí, beleza? Pra quem tiver na dúvida aí E, mano, a partida das ranqueadas aí Na primeira atualização do mês que vem Vamos falar das premiações, né? E é isso, mano Tamo lhe junto Valeu E até o próximo vídeo